Melhores gabinetes gamers baratos custo-benefício para comprar atualmente Galera, hoje vamos dar uma olhada nos melhores gabinetes gamers custo-benefício 2024 E eu confesso que essa foi uma das listas mais difíceis entre as que eu já trouxe aqui no canal Porque a maioria dos gabinetes que eu gosto e tenho o costume de indicar Ou estão com preço muito alto ou já estão até sem estoque Então cara, eu pesquisei bastante para trazer essa lista aqui para vocês E podem ficar tranquilos que teremos desde gabinetes baratinhos e acessíveis Porém, que entregam uma qualidade absurda tanto em construção como a iFlow Ou que você fica tipo assim, mano, como que esse gabinete está custando só esse valor? Está muito barato, mas claro que também teremos gabinetes com um ticket um pouco maior Para a galera que está disposta a pagar um pouco mais Para também ter um acabamento melhor, uma circulação de ar melhor E claro que uma qualidade geral melhor ali no produto Pessoal, o primeiro gabinete aqui da nossa lista é um gabinete que inclusive recentemente Eu fiz um vídeo de PC Gamer, foi um PC Gamer de 3 mil reais Onde a gente montou o PC nesse gabinete E eu estou falando do Montec X2 Mesh, tá? Aqui nós já temos um gabinete bem completo pelo preço Vocês vão ver que em promoção ele fica super barato A gente também vai estar citando preços aqui ao longo do vídeo Para vocês se situarem um pouco melhor ali de quanto cada modelo custa E no caso aqui do Montec X2 Mesh Ele vem com um total de 3 fãs Sendo duas ali na parte da frente, né? Essas duas sendo um padrão um pouquinho maior do que o que a gente costuma ter Que são fãs de 140mm Já na parte de trás nós temos uma fã de 120mm Essas fãs, pessoal, tem LED O gabinete realmente é muito bonito Porém, são fãs com LED e Rainbow, tá, pessoal? Ou seja, você não vai conseguir trocar a cor dessas fãs Em termos de construção ele é bem completinho Já tem ali uma tela mesh na parte da frontal para ajudar no iFlow E em termos de compatibilidade com placa-mãe Aqui nós temos um gabinete que suporta placas-mães ATX, micro ATX e mini ATX, tá? Você não tem nem ideia de qual é o tamanho da sua placa-mãe? Cara, pode ficar tranquilo que eu vou deixar, ó Agora aí na edição uma imagem com os tamanhos de placa-mãe Que a gente mais vê no mercado Em termos de painel superior, pessoal Que são as conexões do gabinete Nós temos duas conexões USB 2.0 Mais uma USB 3.0 Combinado com uma conexão de áudio e outra de microfone Ponto super positivo desse gabinete também, galera Principalmente para quem mora aí onde tem bastante poeira É que esse modelinho aqui, embora seja barato E a gente já vai falar de preço daqui a pouco É um gabinete que tem filtro de poeira Tanto na parte superior como também na parte inferior Baita ponto positivo Como eu falei para vocês Esse gabinete já vai com três fãs Mas caso você queira fazer um upgrade de fãs Você também consegue colocar mais duas de 120 ali na parte do topo, tá? Ponto negativo sobre esse gabinete, na minha opinião É que ele só vai suportar o water cooler de 120mm ali na parte de trás Então você não consegue colocar um de 240mm De 360mm como em gabinetes mais tops Porém, um outro ponto positivo Que foi um dos que mais me fez querer colocar ele aqui na nossa lista É que embora ele tenha, assim, uma qualidade muito boa Também é um gabinete muito barato, tá rapaziada? Vocês conseguem encontrar ele geralmente aqui com preço normal No site da Terabyte, ó Por 199 reais E se não for urgente, né? Caso você possa esperar promoções Geralmente ele aparece lá no nosso grupo de ofertas Por volta dos 169 Chegou até bater 159 em uma das últimas promoções Que é um preço muito bom Para um gabinete que tem essa qualidade Pô, já vai com três fãs Se você tirar aí, cara Vamos chutar baixo Porque três fãs custam 60 reais O gabinete estaria saindo por volta de 100, cara Ou seja, um preço muito bom E por isso o Montech X2 é o primeiro gabinete aqui da nossa lista, tá? Porém, eu tenho que citar um outro modelo também Que só não entrou aqui na nossa lista hoje Porque ele não está com preço de promoção Mas, para o vídeo ficar bem completo Eu vou estar mostrando para vocês aqui agora também Uma outra opção de gabinete Que custa nessa faixa de preço aí do Montech, né? Por volta dos 199 reais Que pode agradar mais quem curte gabinete tipo aquário, tá? E eu estou falando, pessoal Do Pichal HX710L A versão de aniversário de 17 anos aqui da Pichal Para quem sempre acompanha os vídeos de gabinete aqui no canal Sabe que eu recomendei bastante esse Pichal HX710L Porém, geralmente era a versão branca ou preta, né? As versões convencionais que vinham em promoção ali Por volta de 199 Chegou a bater até 179 reais Em algumas ocasiões E é um gabinete bem completo Porém, cara Hoje, essas versões estão custando muito caro Se eu não me engano A versão preta ou branca Está saindo por volta de 500 reais O que não faz o menor sentido Já essa versão aqui, pessoal De aniversário Está saindo por 269 reais Porém, semana passada mesmo A gente teve promoção dela por 199, tá? E é sim um gabinete bem completo Como vocês podem ver aqui Ao contrário do Montech X2 Aqui a gente já tem um gabinete No estilo aquário, né? Que está bem no hype atualmente Como vocês podem ver aqui É um gabinete bem bonitão E um outro destaque dele Quando comparado com o Montech É a quantidade de fãs Que você consegue colocar Aqui no HX710L, tá? Para vocês terem uma ideia Mesmo esse gabinete Só suportando de placas mães menores, né? Micro TX e tal Ainda assim, para upgrade de fãs Ele é bem mais completo Do que o Montech X2 Até porque aqui a gente consegue colocar Um total, cara De até nove fãs Então dá para você lotar Esse gabinete de vento I E disso um outro ponto positivo dele Quando comparado ao Montech É que aqui também Já é possível colocar Um watercooler de 240mm Ali na parte do topo E como eu falei para vocês Lá no Montech A gente só conseguia colocar Um de 120mm na parte de trás, tá? Então fica aí de sugestão Para você que quer um gabinete Gamer no estilo aquário e barato O HX710L é uma baita opção Passando agora para a nossa segunda opção Já que o HX710L foi uma dica extra E ó, recado já, tá rapaziada? Todos os links de todos os gabinetes Que eu recomendar aqui para vocês Estarão aí na descrição, tá? Então dá uma passada por lá E aquilo, cara Eu recomendo que você não pule nada Desse vídeo Porque vocês viram Embora eu dei uma recomendação Aqui do primeiro gabinete Na mesma indicação Eu deixei uma sugestão De um gabinete com estilo Totalmente diferente Que pode ser mais interessante Para outras pessoas, tá? E eu vou fazer mais disso Ao longo do vídeo Para deixar esse conteúdo Bem completinho mesmo E caso você pule, cara Você vai acabar perdendo Uma sugestão ou outra E pode também não entender Muito bem o que eu falei Pegar um gabinete micro ATX Para a sua placa mãe Que é ATX gigante, tá? Enfim, fica aí comigo até o final Para não ter risco De você fazer uma escolha indesejada E você vai se arrepender No futuro, tá? Passando agora Para o nosso segundo gabinete Eu tenho que citar ele O Super Frame Windy, tá rapaziada? Já vou mostrar para vocês Aqui nós temos um gabinete Com a tela mesh Aqui na parte da frontal, tá? Ele já vai com três fãs Então essas três fãs aqui da imagem Realmente já vão com o gabinete E um ponto bem positivo, cara Quando comparado com o Montech X2 mesh É que aqui a gente já tem fãs RGB Então dá para trocar a cor Dá para trocar o efeito Do LED das fãs Que já vem nesse gabinete Isso aí é um ponto bem positivo Um outro ponto positivo Desse gabinete aqui, galera Quando comparado com o Montech X2 É que nós já temos um gabinete Que suporta também Watercooler na parte do topo De até 240mm, tá? Além disso Em termos de compatibilidade com fãs Ele suporta três fãs ali As três que já vem na frontal Uma fã de 120mm Na parte de trás Que não vem nenhuma, tá? Então você consegue colocar Mais duas fãs ali na parte do topo Então você consegue colocar Até seis fãs aqui nesse gabinete Que pelo preço, né? E o estilo dele Não ser um gabinete aquário Cara, é um número de fãs bem legal O preço dele hoje Como vocês estão vendo aqui No site da Terabag Está saindo por R$229, tá? Porém, em promoção Normalmente ele aparece Por volta dos R$199, R$189 Lá no grupo de oferta Ou seja, esse aqui é mais um gabinete Que você consegue pegar Abaixo dos R$200, tá? É um gabinete bem legal Porém, como a gente gosta De deixar as coisas mais completinhas Vou deixar de sugestão para vocês Um modelo que, cara Eu curto bastante Eu tenho dois deles Para vocês terem uma ideia Que é o Montech X6, tá, rapaziada? Vou deixar alguns takes dele Passando aí para vocês É um gabinete muito legal Já tem a lateral em vidro temperado, tá? Como o Superframe Wind aqui Que eu estou mostrando Porém, o ponto positivo desse Montech É já vir com seis fãs Então, você está comprando um gabinete Que já vai com seis fãs Embora as fãs dele também Sejam ali no estilo Rable, tá? Assim como é lá no Montech X2 Ele também vai ser um gabinete compatível Com placas-mães ATX Micro-TX e Mini-TX E normalmente, cara Eu coloco ele em todas as listas Aqui no canal Porque é um gabinete Que já vai com seis fãs, cara Você deve estar pensando Pois, o gabinete é uns 350, 400 pontos Mas não, cara Quando ele fica com um preço bom Você consegue pagar Por volta ali dos 219, 199 reais Ele já apareceu algumas vezes Que é um preço excelente, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês Olha só Vocês conseguem encontrar o Montech X3 Tanto aqui, ó Na sua versão em tela mesh, né? Vou mostrar aqui para vocês A versãozinha com tela mesh Como também a versão aqui Com a frente em vidro Lembrando que tem ele branco Tem ele preto Então vocês conseguem escolher, ó A frente aqui em vidro Eu prefiro a frontal em vidro Sendo bem sincero com vocês Embora a frontal aqui Com a tela mesh Te entregue um iFlow melhor, tá? Os dois Montech X3 Que eu tenho aqui Possuem a frontal em vidro E eu só não vou recomendar ele Aqui nesse vídeo de hoje Porque ele já apareceu Em outros top 5 E também porque o preço dele Não está tão legal assim, cara 300 reais mais o frete É meio salgadinho Quando comparado com o preço Que ele vem em ofertas, tá? Então fiquei mais uma sugestão Para vocês O Montech X3 Tanto a versão mesh Como a versão mesh Gabinete excelente Que entrega um ótimo Cuso-benefício Já indo com 6 fãs E um detalhe que eu estava esquecendo, cara É que ele suporta Watercooler de até 360mm, né? Ali na parte da frontal Você vai precisar tirar As fãs que vem e tudo mais Mas se você quiser colocar Um watercooler de 360mm Lá na parte da frontal Ele suporta Já todos os outros modelos Que eu citei até aqui Não, nenhum deles vai suportar Rapaziada, chegando agora No terceiro gabinete Da nossa lista Que também será um gabinete Do tipo aquário, tá? Cara, quero mostrar para vocês Um gabinete que sempre aparece Aqui nas listas do canal Porque, mano Não dá para deixar ele fora É um gabinete extremamente completo E é claro que eu estou falando Do Aigo C285, tá? Rapaziada, aqui a gente já tem Um gabinete extremamente completo Ele já suporta placas-mães Micro ATX, Mini ATX E até mesmo ATX Naquele formato maior Por ele ser um gabinete Também do tipo aquário Porém maior do que o HX710L Que eu havia mostrado para vocês Você consegue colocar até 10 fãs Aqui no Aigo C285 Vou mostrar para vocês Galera, esse aqui é o gabinete Então, muita gente não gosta dele Por causa dessa haste aqui Eu não sei se isso interfere para vocês Mas caso interfira Pode ficar tranquilo Porque ainda nesse vídeo Eu vou te mostrar outras opções De gabinete aquário Custo-benefício que eu recomendo E que não tem essa haste, tá? Mas caso isso não faça diferença para você Mano, saiba que você vai estar Levando um gabinete excelente para casa, tá? Aqui nós temos um gabinete também Colateral e frontal em vidro temperado E o que eu quero mostrar para vocês É isso aqui, cara Você consegue colocar um total De até 10 fãs nesse gabinete E olha só Dá para colocar ali 3 fãs de 120mm Ou 2 de 240mm Aqui na parte da lateral Então você consegue colocar 3 fãs de 120mm aqui Além disso Também é possível colocar 2 fãs de 140mm Ou 3 fãs de 120mm Ali na parte do topo Na parte superior Na parte inferior Você consegue colocar 3 fãs Ou seja, aqui ó Nessa partezinha de baixo Também é possível adicionar a fãs aqui Mano, o gabinete vai virar Literalmente uma nave E também dá para colocar Mais uma fã traseira Ali de 120mm Além disso Em termos de watercooler Como vocês já devem imaginar É um gabinete também Extremamente completo Já que aqui nós temos Um gabinete que suporta Watercooler de 120mm 240mm ou até mesmo 280mm Ali na parte da frente Embora ele está falando Que na parte da frente Galera É aqui, tá? Na parte lateral Beleza? Só para vocês não confundirem E também vai exportar Watercooler de até 360mm no topo Então realmente é um gabinete Extremamente completo O Aigo C285 Normalmente custa ali por volta Dos 300 reais Mas semana passada Por exemplo Rolou a promoção dele Ele chegou a sair por 209 Lá no nosso grupo de ofertas Cara, eu estou citando aqui Para vocês toda hora Os preços do site E também o preço Do nosso grupo de ofertas Quando aparece em promoção Justamente para vocês terem uma noção Do tanto que dá para economizar E cara Só em uma peça Num gabinete Então ele está saindo aqui hoje Como vocês podem ver Por 309 reais O pessoal que estava lá No nosso grupo E conseguiu pegar ele E por 209 Cara, economizou 100 reais Em uma única peça E essa peça é o gabinete Então imagina o que Que não dá para economizar No setup completo Monitor, mouse, placa de vídeo Teclado Não é exagero nenhum dizer Que só de estar lá no grupo Acompanhando as ofertas Você vai economizar fácil Cara, de 500 a 600 reais Na montagem do seu PC A depender do orçamento dele Tá? Vocês podem entrar nesse grupo Tanto pelo WhatsApp Como pelo Telegram É de graça E só para vocês terem uma ideia Só no Telegram Cara, a gente já tem mais De 93 mil pessoas Tá? Eu recomendo que vocês entrem Pelo Telegram Embora também tenha o WhatsApp Como eu falei Porque lá no Telegram Dá para você comentar nos posts Tirar dúvida comigo Estou lá sempre respondendo o pessoal E cara, entra no grupo Aproveita Black Friday Vem aí A gente vai cobrir tudo por lá E como eu falei Quem que não quer economizar 400, 500, 600 reais Na montagem do PC É só de estar acompanhando promoção Enfim Eu vou deixar o link do grupo Aí na descrição Rapaziada Passando agora para o quarto E penúltimo gabinete Aqui da nossa lista Vou citar para vocês Um gabinete que também É do estilo aquário Porém é um aquário Um pouco diferente Estou falando do Montec XR Tá rapaziada Cara, esse gabinete me lembrou bastante O Montec Sky 2 Que a gente já fez review aqui no canal Um gabinete excelente também Inclusive vocês devem estar reparando Cara, o tanto de gabinete da Montec Que eu citei nesse vídeo Véi Esse vídeo não está sendo patrocinado Pela Montec Tá rapaziada É porque mano Os gabinetes deles Realmente são muito bons Cara Você pode perguntar aí Quem você quiser na internet Que você vai ver Em todo lugar O pessoal elogiando a Montec E aqui no caso do Montec XR Nós já temos essa lindeza aqui De gabinete Que já vai com três fãs Você consegue trocar a cor E o efeito do LED Dessas fãs aqui também Então podem ficar tranquilos E aqui na parte das especificações Cara, vocês vão ver Que ele suporta até nove fãs Então também dá pra você lotar Esse gabinete de ventoinho Você vai conseguir colocar ali Duas laterais Que inclusive já vem São as de 140mm Já vem instaladas Também dá pra colocar Três de 120mm Ali na parte superior Ou duas de 240mm Combinado com três Na parte de baixo Também de 120mm Mais uma ali na parte traseira Que pode ser tanto de 120mm Como de 240mm também, tá? E um outro detalhe Que eu também acho muito legal Sobre esse gabinete, cara É a compatibilidade com o watercooler E também a quantidade de filtro de poeira Que ele traz, tá? Já vou mostrar pra vocês Mas resumindo Esse gabinete vai suportar o watercooler De 360, 240, 140 E até 120mm Ali na parte superior E se vocês repararem bem aqui, cara Ele tem filtro de poeira Tanto nessa parte aqui de cima Como na parte de baixo E até mesmo aqui, ó Na parte lateral Na parte traseira, né? Onde vai ficar a tampa ali do gabinete Com seus cabos Ele tem um filtro de poeira aqui Pra essas fãs laterais também Isso aí eu achei um ponto muito positivo Você consegue comprar ele aqui Tanto na versão preta Como também na versão branca E esse preço dele Tá até bem legal, ó A versão preta tá saindo por 329 reais E geralmente quando ele aparece Lá no grupo de ofertas em promoção Ele vem por 299 Então a diferença ali Pra cor preta Não tá tão alta 30 reais de diferença Agora já pra cor branca A diferença passa ali Pra casa dos 50 reais E pessoal Chegando agora na parte Do nosso último gabinete Aqui da nossa lista Cara, vocês vão me chamar de fanboy Vão falar o que quiser Mas, mano Não tem como Eu não citar esse gabinete aqui E ele já tá até aqui no cenário É óbvio que eu tô falando pra vocês O gabinete mais top Que eu mais venho recomendando atualmente Nessa fase de preço É esse carinha aqui, ó O Montec King 95, tá rapaziada? Aqui nós já temos um gabinete Extremamente completo Vou deixar alguns takes dele Passando aí pra vocês Cara, eu montei o meu PC principal Nesse gabinete Porque ele realmente é excelente Pra vocês terem uma ideia Até na parte frontal dele ali Você consegue escolher Entre usar a frontal com vidro, né Ou a frontal com tela mesh, cara A frontal dele sai também Ele vem com duas Ele vem com duas opções ali Pra você colocar na parte frontal Além disso, o material aqui É excelente também Ali na parte traseira dele, né Onde ficam os cabos também É vazada justamente Pra ajudar ainda mais no iFlow Além de que você também consegue Alterar a cor, né Tem vários efeitos Dessa haste principal de LED Que ele tem na parte frontal Um outro detalhe que eu acho Bem interessante É essa curvinha que ele tem, cara Então, ó Até aqui mesmo Vocês vão mostrar Que eu acho que pela imagem aqui Vocês conseguem ver melhor Essa parte aqui da frente do vidro É curvo, tá rapaziada? Isso, na minha opinião, cara Dá um estilo muito top Pro gabinete Deixa ele até mais premium ainda Em termos de visual Um outro destaque sobre esse gabinete É a compatibilidade Com placas de vídeo Já que aqui você consegue Colocar GPUs de até 420 milímetros Cara, pra você ser uma ideia Eu tô usando o meu RX 7600 nele Modeu da giga baixa Triple fan E, cara, tá longe De chegar no limite desse gabinete Eu tô usando uma triple fan, cara Uma placa de vídeo grande Então aqui você consegue Colocar placas de vídeo maiores Sem nenhum problema também Além de que ele vai suportar Até nove fãs no total, tá? Essa versão que eu tenho aqui, rapaziada É a versão pró desse gabinete O que é que muda? Basicamente que ele vem com fãs E uma controladora Mas também vai custar mais caro, tá? A construção Os recursos do gabinete Cara, tudo igual Vai mudar o que? É da versão pró pra normal Que é a que eu tô recomendando aqui pra vocês É que a versão pró vai vir ali Com uma controladora E também com seis fãs Só isso Em termos de watercooler Ele também é bem completo Você consegue colocar Modelo de 120, 140, 240 Até mesmo 280 milímetros Na parte ali da lateral E modelo de 120, 140, 240, 280 E até mesmo 360 milímetros Ali na parte superior O preço dele hoje Como vocês estão vendo aqui Tá saindo por 579 reais Na cor preta, tá? Lembrando que você também consegue Encontrar ele na cor azul E também na cor branca Que se eu não me engano Tem uma versão dele na cor vermelha Também, tá? Se tiver eu vou deixar uma imagem Passando aí pra vocês agora E bom, rapaziada Aqui nós temos um exemplo de gabinete Que vale a pena você esperar Ele entrar em promoção Isso porque é de 579 reais Cara, que é o preço Que ele tá saindo agora O preço normal Quando ele entra em ofertas Lá no grupo de promoções Geralmente ele vem por 399 reais Ou seja, quase 200 reais Diferença É uma diferença bem considerável E pô, o gabinete vale sim 579 reais Porque é um gabinete excelente Mas sim, cara Por que você vai pagar Esse valor neles Você pode economizar E pagar quase duzentão Mais barato, né? Não faz muito sentido Mas enfim Montec King 95 e King 95 Pro Ocupam aqui O quinto gabinete da nossa lista E também o posto Do melhor gabinete citado Entre todos os outros Que eu já citei Até hoje por aqui Rapaziada Vocês acham que eu esqueci De algum gabinete? Qual gabinete que você usa? Cara, não esquece De deixar aí nos comentários E também de deixar O seu like, tá gente? Cara, esse tipo de vídeo Exige bastante pesquisa Pra eu saber justamente Tudo que eu vou falar Aqui pra vocês, tá? E a única coisa Que eu peço em troca É o seu like E também a sua inscrição Que você pode fazer De graça, cara É só descer aí Em menos de dez segundos Você já deixa o like E se inscreve no canal também, tá? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E ó, se você quiser ver As outras duas versões De top cinco melhores gabinetes Que eu já fiz Em outras épocas Aqui do canal Se liga que eu vou deixar Um primeiro passando Nesse card aqui E um outro passando aqui Pra quem quiser assistir E conhecer outros modelos Que eu também recomendo, beleza? Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui E valeu!